Você já deve ter ouvido falar que a favorita vai voltar pra TV. Memorar essa boa notícia, a gente preparou pra você um vídeo bem legal, contando 6 curiosidades imperdíveis sobre a favorita. Juliana Paz é a favorita? Sim, é isso mesmo que você tá ouvindo. Muita gente não lembra que a nossa queridíssima Juju fez parte do elenco da novela, mas ela fez. Ela deu vida à jornalista Maíra, uma das primeiras personagens a duvidar da inocência da Flora. A Maíra era amiga do Zé Bob e ficou desconfiada quando a Megela chegou contando suas histórias com aquela carinha de sonsa. A Maíra ainda ia longe na novela, mas a Juliana Paz foi convidada por ninguém menos que Gloria Pérez pra ser a protagonista Maia, de Caminho das Índias, que viria logo em seguida e precisou sair pra se preparar. Então o autor precisou dar um jeito, e a Maíra acabou sendo assassinada pela Flora, que causou um acidente com a rival e depois matou ela no hospital, sem que ninguém percebesse. Você gosta do nome a favorita? Eu adoro, mas muita gente não gostou. E sabia que esse não era pra ser o título da novela? A sinopse original, que o autor entregou pra Globo em 2007, levava o nome Karma. Depois mudou pra Juízo Final. Muito impactante, né? E tudo a ver com a história. Mas na época rolou um certo receio, porque Juízo Final carrega uma grande carga religiosa, e optaram evitar polêmicas. Assim, o nome definitivo foi A Favorita. Existe vida além de Flórida na tela? A Favorita ficou muito marcada por conta de sua dupla inesquecível de protagonistas, mas tinha muito mais coisas legais na novela. Por exemplo, a Catarina, personagem da Lília Cabral. Ela começa a novela num casamento infeliz, sofrendo violência doméstica, mas aos poucos consegue se libertar. A novela também teve direito a Thaís Araújo, na pele da Patricinha Alícia, Débora Seco, vivendo a sofrida Maria do Céu, que sonhava em ser rica, e também os grandiosos Tarsísio Meira, Gloria Menezes, Mauro Mendonça e Suzana Faine, um quadrado amoroso muito fofo que emocionou o público. E a novela também trouxe Zé Maier num papel diferentão. Ele, que estava acostumado a viver os galãs charmosos na novela do Maneco e do Aguinaldo Silva, apareceu em A Favorita como o hippie Augusto César, que acreditava em essa terrestre, vivia numa casa em formato de triângulo e batizou o filho de Shiva Lenin. Começo difícil. A Favorita terminou como um grande sucesso, uma novela que marcou muitas pessoas, mas nem sempre foi assim. Na estreia, marcou a pior audiência de estreia das novelas das oito, e viu a Record com seus mutantes chegarem bem perto. Depois a novela decolou, mas mesmo assim não atingiu a meta de audiência. Fechou com 39,5 e a meta era 40. Mas vamos combinar que esse meio ponto não faz diferença nenhuma, né? Um novelão desses que parou o Brasil fala mais que números. Faustão na novela? Sim, sim! Ô louco, meu! O rei do Domingão deu uma de ator e fez participação especial na novela das oito. Ele apareceu quando os personagens do Tiago Rodrigues, o Pacato Cassiano, e do Zemaia, que a gente já falou sobre, foram cantar suas músicas no Domingão. Foi um crossover muito legal. Clarice Falcão na novela? É isso mesmo! A diva do Porta dos Fundos teve em A Favorita um dos primeiros papéis da sua carreira. Ela viveu Mariana, filha da Catarina, que sofria com a violência do pai, e teve como principal drama uma difícil gravidez na adolescência. Até hoje essa é a única aparição da Clarice em novelas. E aí, curtiu? Tinha alguma coisa que você não lembrava? Eu tô muito afim de matar a saudade desse novelão de ser a contagem regressiva. E você, tá ansioso também? Aguenta, coração! Obrigado por assistir, galera! Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo noveleiro, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. Tem muita coisa boa vindo aí e você não vai querer perder. Fiquem bem e até mais!